Você Você que está cansado e já pensando em desistir Deus viu o teu esforço pra chegar aqui E contigo escute Ele, fala agora Eu sei das guerras que travas em particular Decepções e lutas querem te parar Porém, eu sou teu Deus e mudo história Eu te arranco desta provação E mudo o quadro, a situação Porque te amo e de quem eu amo Não abro mão Veja o teu milagre está chegando A tua bênção estou decretando E o meu decreto, a minha palavra não tem revogação Chegou o momento da restituição Estou ministrando paz no teu coração Abrindo portas que estavam fechadas E neste problema, dando solução Pra minha glória, filho, toco em você Te dou saúde e graça pra vencer Um novo dia, uma nova história Um futuro de glória Aguardam você E nele, filho, eu já preparei A vitória pra você Não temas Erga a cabeça, filho E olha para mim E olha para mim Teu cativeiro Escreva e chegou ao fim Estou mudando hoje Estou mudando hoje a tua história Te arrancando desta provação Mudando o quadro, a situação Porque te amo e de quem eu amo Não abro mão Veja o teu milagre está chegando A tua bênção estou decretando E o meu decreto, a minha palavra Não tem revogação Chegou o momento da restituição Estou ministrando Estou ministrando paz no teu coração Abrindo portas que estavam fechadas E neste problema E neste problema, dando solução Pra minha glória, filho, toco em você Te dou saúde e graça pra vencer Um novo dia, uma nova história Um futuro de glória Aguardam você E nele, filho, eu já preparei A vitória pra você E nele, filho, eu já preparei A vitória pra você Pra você Pra você Agrar A vitória pra você A vitória pra você E nele, filho, eu já preparei Amém 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 Amém